Eu vou ficar aqui gigante, ali na piscina, aí tu vai dizer, ô papo reto, o senhor tá pedindo pra tu levar o garrafão d'água pra botar no bebedor, que acabou a água de beber, não sabe? Aí tu vai lá e te dispara pro reto, ô ô, o senhor tá pedindo o garrafão d'água pra botar no bebedor, que acabou, ele tá lá na piscina, leva agora, que ele vai gravar o negócio lá, tu pega aí, vai, 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 aí. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai